Como assim a gente já tá no meio do ano? Oi, oi pessoal! Hoje eu vim responder a tag do 50%. Ela é uma espécie de balanço, de avaliação que a gente faz das leituras e realizadas até o momento, nesse primeiro semestre de 2016. A tag foi criada pelo canal Ridge Like Wildfire. E aqui no Brasil ela foi traduzida pelo Vitor, do Geek Freak. Eu fui tagueada por duas pessoinhas lindas que eu adoro, que é a Tami, do Resenha dos Sonhos, e a Babes, do Lábios de Letras. O link de toda essa galera vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos à tag! Número 1. Qual o melhor livro lido até o momento, em 2016? Eu trouxe dois livros, e não me peçam pra escolher entre eles, porque isso iria partir o meu coração. Então vão ser dois livros mesmo e bora roubar nas tags. Por ordem de leitura, o primeiro que eu queria mostrar é A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra. Esse livro absolutamente encantador. Aqui nós temos o Julián, ele é casado com a Verônica. E uma bela noite, a Verônica sai pra uma aula de pintura e acaba se atrasando. Ela não volta no horário que tinha combinado. E a partir daí o Julián vai começar a imaginar como seria a sua vida caso a Verônica não voltasse mais pra casa, né? O que ele iria fazer. É uma premissa até bem simples, mas o que o Zambra consegue extrair daqui é inacreditável. Eu realmente acho isso. Não importa tanto assim a história que você conta, e sim a forma como você conta essa história. E o Zambra leva isso ao máximo. A escrita dele é muito singela, muito delicada, mas ao mesmo tempo lúdica, surpreendente. Olha, ler A Vida Privada das Árvores é uma experiência única. Eu garanto pra vocês, leiam esse livro, porque eu achei ele sensacional. E o segundo livro que eu queria trazer pra vocês é o Circo Mecânico atressou-ti. Essa aqui é uma leitura mais recente, acho que saiu resenha no canal semana passada, ou retrasada. Aqui nós temos o universo steampunk. Então os personagens, os integrantes dessa trupe, eles têm espécies de próteses mecânicas, né? Máquinas impossíveis. Todo o universo criado é riquíssimo. Mas mais fascinante do que esse universo são os personagens. Isso aqui é um livro de personagens. E são tantos, tão maravilhosos, que é até difícil escolher um favorito. Nós temos, por exemplo, a Helena, que é um baita personagem. Ela tem um instinto de cuidar, de zelar pelas pessoas. Tão apurado, tão afiado, que isso torna ela uma pessoa cruel. Vejam que irônico. Nós temos o Little George, que no início da história é uma criança, um garoto de recados, e que vai acabar se tornando um grande líder. E o Stenos, que é o meu personagem favorito dessa história, ele cresceu em um universo tão inóspito, tão selvagem, que ele é incapaz de reconhecer o amor. Então ele sente o sentimento, esse sentimento transforma ele, mas ele simplesmente não percebe, não consegue enxergar. Então é maravilhoso poder acompanhar um personagem assim, tão bem escrito. Esse livro é realmente muito bom. Então as duas indicações são ótimas. Aqui é um livro mais de forma, aqui mais de conteúdo. Um livro com uma narrativa impecável, com personagens excelentes. E eu indico os dois pra vocês, de todo o coração. Número 2. Qual a melhor continuação que você leu até o momento? Eu não li nenhuma continuação até o momento. Droga. Número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas tem muita vontade. E eu vou trazer pra vocês A Incrível Vida... Não. A Espetacular e Incrível Vida de Douglas Adams e do Guia do Mochileiro das Galáxias. Nossa, isso que é um título de um livro, né? Esse livro foi lançado pela Aleph agora no primeiro semestre. E eu tô muito ansiosa pra ler, porque eu sou apaixonada pelo Douglas Adams. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos livros do meu coração. E eu ganhei esse livro num sorteio. Vejam que alegria. Eu participo de um grupo de leitura aqui em São Paulo chamado Os Espanadores. E a gente tinha lido o Guia naquele mês. E aí eles sortearam esse exemplar, que é uma espécie de uma biografia do autor. Também traz vários trechos do Guia que não foram publicados. Várias outras histórias do Douglas Adams. E eu fui sorteada, e eu gritei, e eu fiquei muito feliz. E eu amei aquele momento da minha vida, porque esse livro deve ser ótimo. E eu tô muito curiosa pra ler. Número 4. Qual o livro mais aguardado do segundo semestre? Essa é fácil, eu nem precisei pensar muito a respeito. É o livro Como Tatuagem, do Walter Tierno. Eu adoro o Walter. Ano passado, o livro Anardeus entrou no meu top 5 de favoritos do ano. Então, é claro que eu tô muito ansiosa pra conhecer esse novo trabalho do autor. Ele vai lançar o livro na Bienal de São Paulo. E eu tô contando os dias. Número 5. Qual o livro que mais te decepcionou esse ano? E eu preciso citar o Olga, do Fernando Moraes. Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, porque eu li ele digital. Mas ele é uma biografia da Olga, né? Essa personagem interessantíssima da história brasileira. Ela era alemã, judia, comunista. E ela vem aqui pro país pra lutar pelas ideias que ela acredita. Ela acaba se casando com o Prestes, tem uma filha com ele. E ela é mandada pelo Vargas pra um campo de concentração nazista. Ela vai morrer lá. Então, é uma história muito forte, muito impactante. Mas, a biografia, eu não gostei tanto assim. Eu acho que ela tem problemas mesmo na estrutura, no ritmo. E, além disso, eu discordo, eu repudio várias coisas ditas pelo autor. Eu achei o livro, inclusive, um pouco machista. Então, é uma pena, porque eu sei que muita gente adora esse livro. Mas eu não gostei. Número 6. Qual o livro que mais te surpreendeu esse ano? Sem dúvida alguma, foi Linha M, da Pat Smith. Eu conhecia muito pouco sobre a Pat Smith. Eu sabia que ela era uma musicista. É um nome bem importante do movimento punk norte-americano. Mas eu não gosto das músicas, eu não acompanho o trabalho. Enfim, esse seria um livro que dificilmente eu iria ler. Só que aí eu recebi ele num evento promovido pela Companhia das Letras. Resolvi dar uma chance. E eu não estava preparada para o que eu ia encontrar aqui. A Pat Smith, ela escreve muito bem. E ela tem um olhar muito singular, assim, sobre a vida. Esse é um livro de memórias. Ela vai citar várias lembranças, né? Pessoas, lugares que ela conheceu. Mas também é um livro sobre o dia a dia dela, né? A rotina, as reflexões que ela vai tecendo sobre a vida. É um livro delicado, nostálgico. Me fez chorar em muitos momentos. E eu virei fã da Pat Smith. Assim, eu vou ler qualquer coisa que ela publique. Ela realmente escreve muito bem. Que livro maravilhoso. Número 7. Novo autor favorito. Um autor que tenha publicado um livro no primeiro semestre. Ou que você tenha conhecido recentemente. Eu vou repetir um livro. Eu vou falar novamente sobre a vida privada das árvores. E o Zambra. Eu não queria repetir aqui no tópico. Mas não tem jeito. Não tem um outro autor que tenha me impressionado tanto com a sua escrita. O Zambra, ele é simplesmente sensacional. E ele entrou no meu top 5 de autores favoritos da vida. Assim, eu já comprei todos os livros lançados dele. Tô ansiosa esperando pelos próximos. Qualquer coisa que ele publique eu vou comprar. Porque ele é genial. Número 8. Qual a sua quedinha por personagem fictício mais recente? A vida privada das árvores. De novo, desculpa eu repetir. Mas tem que ser o Julian. Ele é um personagem absolutamente adorável. Ponto positivo número 1. Ele é louco por livros. Ponto positivo número 2. Ele tem esse olhar único sobre a vida. Ele observa cada objeto, cada detalhe. E extrai dali uma reflexão sensacional. E ponto positivo número 3. Ele é muito gentil. E a gentileza é a característica mais importante de um ser humano. Seja homem ou seja mulher. Não é mesmo? Número 9. Personagem favorito até o momento. Stenos, do Circo Mecânico Trissolti. Eu já citei ele antes. Ele é um personagem muito bem construído. Maravilhoso de acompanhar. E além disso, a história que ele estabelece com a Bird. Que é o seu par. É sensacional. É uma história de amor sem ser uma história de amor. É um relacionamento que foge de qualquer clichê. É um melhor casal. Um melhor personagem. Um dos melhores livros que eu li esse ano. Número 10. Qual o livro que te fez chorar esse ano? Circo Mecânico Trissolti. Novamente o Stenos. Novamente a Bird. Eles têm uma ceninha já no final do livro. Em que um salva o outro. Que me deixou chorando durante uns 5 minutos. Sério. É uma das coisas mais lindas e poéticas que eu já li em toda a minha vida. Número 11. Acabaram-se os dedos. Qual o livro que te fez rir neste primeiro semestre? Calvin e Haroldo. Eu adoro Calvin e Haroldo. São as minhas tirinhas favoritas. Inclusive eu queria muito ter um Haroldo. Então se por acaso você tem um tigre de pelúcia aí na sua casa. Que você não dá mais muita atenção. Pode enviar para mim. Porque eu vou adorar. Aliás, serve um tigre de verdade também. Número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro vista até o momento. Talvez seja Carol. É um filme que eu gostei muito. Ele é baseado num livro que eu ainda não li. Que foi publicado na década de 50. Se eu não me engano 52. E a história fala sobre um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres. É uma história de amor belíssima. Fala também sobre o preconceito. E traz duas das minhas atrizes prediletas. Que é a Cate Blanchett e a Rowling Mare. Gostei demais desse filme. Número 13. Qual a sua resenha publicada favorita até o momento? É a resenha do livro Lavor Arcaica. Que eu postei mais no início do ano. Eu gosto muito dela. Principalmente porque ela foi uma resenha muito difícil de ser feita. Algumas pessoas aqui no canal já me perguntaram como é o meu processo. Como que eu crio as resenhas. E não. Elas não são espontâneas. Eu admiro muito as pessoas que fazem assim. Mas não é a minha. Eu realmente escrevo um roteiro. Antes eu faço pesquisa. Eu acho que ter uma bagagem sobre o livro é tão ou mais importante do que as minhas impressões pessoais. E qualquer livro como Lavor Arcaica. Que use como técnica o fluxo de consciência. Que é aquela escrita ininterrupta. Que simula o pensamento humano. Ele é bem difícil de resenhar. Porque não acontece quase nada na história. A ação se passa na mente dos personagens. Então é muito complexo. E além disso. Esse livro trata sobre temas muito pesados. Ele fala sobre incesto. Família. Dominação patriarcal. Então eu acho que eu demorei para escrever essa resenha. Mais do que eu demorei para ler o livro. Mas no final eu acho que o resultado foi satisfatório. É uma resenha que eu gosto. Número 14. Qual o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Um livro que eu já estava namorando fazia tempo. Que eu fiquei muito feliz de ter comprado. Foi essa edição aqui da Odisseia. Que foi publicada pela Cossack Naive. Extinta Cossack Naive. Saudades. E ela é linda. A luva. Olha a capa. Que coisa maravilhosa. E dentro ele é cheio de notas. De ilustrações. De colagens. Deixa eu achar uma para mostrar para vocês. Então a edição é impecável. É maravilhosa. E ela me tornou uma pessoa mais feliz. Número 15. Qual o livro que você pretende ler ainda esse ano? Eu vou repetir. Vou falar a Odisseia. Está nos meus planos. Ler ela até o final do ano. Eu já estou lendo a Ilíada para a faculdade. Então com a Odisseia eu fecho a Iomero. Eu acho importante a gente conhecer as obras de Iomero. Porque a raiz da nossa cultura. Da nossa literatura. Está aqui. Então é uma dessas obras fundamentais. Que eu acho que todo mundo deveria conhecer. É um desafio de leitura. É escrito em verso. Tem a linguagem formular. Que a gente não está tão acostumado. Mas a história é maravilhosa. Eu estou gostando muito. Então vale a pena. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu achei uma tag bem bacana de responder. Porque é legal a gente ter essa retrospectiva. Esse nosso histórico de leituras. Ver o que a gente curtiu. O que a gente não curtiu tanto assim. Quase todo mundo já respondeu essa tag. Eu sou uma das últimas. Afinal de contas a gente já está em julho. Não faz muito sentido responder a partir desse mês. Mas eu achei dois canais bacanas que ainda não responderam. Que é a Tayane do Tayane Cristi. E o Danilo do Leitor Número 1. Eu convido vocês dois a responderem. Se vocês correrem ainda dá tempo. E eu queria pedir para vocês que tem canal. Que tem blog. Que estão assistindo esse vídeo. Para me marcarem em tags. Estou realmente querendo responder mais tags por aqui. Tem muita gente que pede isso. Não eram vídeos tão comuns no canal. Mas a partir de agora eu vou me esforçar mais para que sejam. Então se você tem uma tag aí bacana. Que você gostaria de saber as minhas respostas. Me marque. Que eu vou ficar muito feliz em responder. Grande beijo. Ótimas leituras para todo mundo. E até a próxima.